Meus amigos, prosseguindo aí com as nossas publicações sobre os países que vão participar da Copa do Mundo, hoje nós falaremos sobre um país africano, nós falaremos sobre o Senegal. O Senegal é um país localizado na África subsaariana, quer dizer, aquela África que fica abaixo do deserto do Saara, a África negra, o Senegal tem como capital a belíssima cidade de Dakar, tive a oportunidade de conhecer Dakar e outras cidades do Senegal em 2007. Dakar é uma das maiores metrópoles da África Ocidental, banhada pelo Oceano Atlântico. De fronte de Dakar, nós vamos encontrar uma ilha interessante de ser visitada, que se chama Laidegore, A ilha de Goré, que fica mais ou menos uns 40 minutos de ferribote do porto de Dakar, da ilha de Goré você pode vislumbrar uma belíssima vista dos prédios da cidade de Dakar. Essa ilha de Goré tem um casario colonial francês muito interessante, e essa ilha de Goré tornou-se famosa historicamente, porque os negros africanos que vinham a ser escravizados aqui na América, eles eram embarcados dessa ilha de Goré, em direção ao continente americano, muitos vieram até mesmo para o Brasil. E a gente quando vai à ilha de Goré não pode deixar de visitar um museu, onde funcionava outrora a prisão. Então você tem acesso aos calabouços onde os escravos ficavam aguardando os navios negreiros para virem para cá, para a América. Além de Dakar, capital do Senegal, outras cidades importantes do Senegal são cidades como Thiers, San Luis, São Luís, nosso homônimo aqui. A cidade de São Luís, ela fica também no litoral senegalês, a cerca de 200 quilômetros ao norte de Dakar, relativamente perto da fronteira do Senegal com a Mauritânia. O Senegal é ex-colônia francesa, ficou independente em 1961, hoje tem aproximadamente 16 milhões de habitantes, e uma área de quase 200 mil quilômetros quadrados. O principal herói da independência senegalês em relação à França foi o sujeito chamado Leopold Segnor. Inclusive o nome do aeroporto de Dakar é uma homenagem a este herói nacional, que apesar de ter sido herói nacional, foi ditador do país durante 20 anos. Ele ficou no poder até 1981. O Senegal também é um país que é muito famoso porque era em Dakar, capital do Senegal, que terminava aquele que indiscutivelmente era um dos ralys mais famosos do calendário automobilístico mundial, o Rally Paris-Dakar. Competição para moto, para caminhão, para carro esporte, na época saíam de Paris, atravessavam a França, chegavam nos treinos de Gibraltar, os veículos eram colocados em ferribotes, atravessavam os treinos de Gibraltar, e começava então o Rally na parte do deserto de Saara. Começando pelo Marrocos, do Marrocos eles entravam na Mauritânia, antes da Mauritânia no Mali, do Mali na Mauritânia, e o Rally terminava em Dakar, que é a capital do Senegal, numa praia lá de Dakar, chamada Praia Rosa. Mas de uns 10 anos para cá, aproximadamente, o Rally não acontece mais lá na África. O nome do Rally continua a se chamar Rally Dakar, mas na Mauritânia existe uma célula da Al-Qaeda que ameaçou atacar aos participantes do Rally. Então a organização do Rally, ela achou por bem transferir esse Rally do deserto do Saara para um outro deserto. Só que esse outro deserto é aqui na América do Sul. Então hoje em dia, geralmente, o Rally que continua a se chamar Rally Dakar, a largada é no Peru, e a chegada geralmente é no Chile ou na Argentina, e a maior parte do Rally também é atravessando o deserto, só que não mais o deserto Saara, que está na África. Agora a maior parte desse Rally, que acontece nas duas primeiras semanas de janeiro, é rodado num deserto que tem aqui na América do Sul, chamado de Deserto de Atacama. Então alguma coisa aí para vocês sobre o Senegal, que como a gente já falou aí, é um país localizado na África subsaariana, e infelizmente é o país de mais baixo IDH dos 32 países que participam da Copa do Mundo. O IDH do Senegal, geralmente, oscila em torno de 0,49, 0,50. A gente sabe que IDH é em desenvolvimento humano. Quando se estuda o IDH em um determinado local, se leva em consideração a educação, saúde e renda, enquanto mais perto de um mais elevado IDH. O país que tem o IDH mais elevado é a Noruega, 0,95 aproximadamente. Então, alguma coisa aí sobre esse belo país, sofrido, mas belo país africano, que é o Senegal.